Eu vejo que esse processo do aumento da independência e da liberdade e do aumento da responsabilidade caminham lado a lado. E isso tem que ser gradativo. Essas coisas de dizer, ah, você completou 15, você completou 18, então a partir de agora vai mudar tudo, eu não concordo com essa perspectiva. Eu acho que o adolescente precisa, a cada dia, a cada semana, a cada mês da sua vida, ir aos poucos adquirindo mais e mais responsabilidade. Até porque isso é uma coisa que a gente vai aprendendo da mesma forma que aprende qualquer outra coisa. Por exemplo, como é que a gente aprendeu a caminhar? Tropeçando. Então, os tropeços fazem parte do processo de aprender a caminhar. Da mesma forma, os tropeços na responsabilidade, na condução dos seus afazeres, fazem parte do processo de aprender a assumir sua própria vida. Então, os pais, muitas vezes, eles vão de um extremo para o outro. Por exemplo, não dão responsabilidade nenhuma, querem resolver tudo pelos filhos, decidir tudo pelos filhos e aí, num determinado momento, ou porque chegou numa idade, ou porque chegou numa certa série da escola, então, a partir de agora, você se vira sozinho. Então, essas mudanças bruscas, esse tudo ou nada, não funciona. A coisa tem que ser gradativa e, então, claro, quando o adolescente chega aos 18 anos, por exemplo, e pode tirar a carteira de um motorista, pode ser que passe a ter um carro em suas mãos, ele tem que também estar consciente das responsabilidades que vêm junto com isso. A melhor forma de trabalhar essa conscientização das responsabilidades, na minha opinião, é através do diálogo e é através da pactuação. Ou seja, vamos fazer um combinado, um contrato de responsabilidades. Qual é o meu papel enquanto pai? Qual é o seu papel enquanto filho? Então, se eu estou me presenteando com um carro, ou estou disponibilizando um carro para você, se essa é a parte que me coube, qual é a parte que vai caber a você? Porque as coisas não podem ser dadas simplesmente de bombejada. Ah, você completou 18 anos, então, automaticamente, você tem direito a um automóvel. Onde é que está escrito isso? Quer dizer, não é essa coisa do direito automático, do presente automático, eu acredito que não é positiva, não é saudável.